Saudações, meu nome é Jens Real, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma radiografia digital que é um localizador, um scout, um topograma para a realização de tomografia computadorizada. E o que já observamos é que o coração está desviado para a direita, normalmente ele deveria estar indo para a esquerda, a traqueia está desviada para a esquerda, normalmente ela deveria estar desviada para a direita. Então temos aqui uma destrocardia, há uma opacidade aqui no terço médio do pulmão esquerdo e aqui no abdômen você veja que o M-diafragma esquerdo está mais alto que o direito, deveria ser o contrário e não temos a bolha gástrica, o que temos é uma grande opacidade aqui à esquerda. Quando foi realizada a tomografia computadorizada, você veja aqui que além da destrocardia, havia aqui atelectasias, aliás, havia aqui bronquiectasias nessa região, bronquiectasias nesse segmento do pulmão esquerdo. e no abdômen o que havia eram os citos inversos. O fígado está aqui para a esquerda, isso aqui é o fígado, e o baço está para a direita. Portanto, temos um citos inversos total. Juntando citos inversos com bronquiectasia, nós fazemos o diagnóstico aí da síndrome de Cartagener, ou de cinesia ciliar primária. A confirmação desse diagnóstico, ele pode ser obtido fazendo biópsia da mucosa nasal e examinando na microscopia eletrônica para você ver as alterações microestruturais dos microtúbulos, dos cílios das células epiteliais. Porque o que acontece nessa doença é que há alterações estruturais nos microtúbulos que formam os cílios das células ciliadas, que estão presentes em muitos locais, principalmente na mucosa respiratória. Então, esses pacientes, em decorrência dessa alteração anatômica, os cílios não se movem adequadamente, não drenam a secreção, eles fazem sinusite crônica de repetição, eles fazem bronquites crônicas, infecções pulmonares crônicas que levam a bronquiectasias. E em decorrência da dificuldade de migração de determinados tecidos na vida embrionária, que dependem de movimento ciliar, então pode acontecer de haver aí destrocardia ou citos inversos total. Não são todos os pacientes que têm. Mas essa combinação permite o diagnóstico radiológico dessa doença. Uma outra curiosidade é que a maioria dos homens com essa doença são infertis, porque o movimento do rabo do espermatozoide depende do movimento ciliar. Depende, então, de que a estrutura anatômica ciliar esteja intacta. E, portanto, nesses pacientes, o rabo do espermatozoide não se movimenta adequadamente e eles são, a maioria das vezes, inférteis. Ok? Então, neste vídeo, o objetivo era aí demonstrar um caso típico da síndrome de Cartagena, cujo diagnóstico pode ser levantado pela radiologia. Obrigado e até o próximo vídeo.